Não, a transmissão está ao vivo, agora vai. Oi, você me ouve agora? Isso, já está ao vivo. Já? Já está ao vivo? Já. Já. Gente, bom dia. Bem-vindas, né, estamos em grupo aqui de grandes mulheres, mas virtualmente, pessoalmente. E uma alegria estar aqui na presença de vocês, uma alegria ainda maior estar com a presença da professora Cláudia Mello, da UFAM, parceira de projetos, amiga de... Já posso considerar de longa data, apesar do pouco tempo. A gente se conhece. E dentro dessa perspectiva, da visita dela aqui no UFBR, principalmente no programa de pós-graduação da guia de gestão da educação, dividindo comigo ao longo desse semestre, que significa que vem na saúde de vulnerabilidade digitais, e hoje de maneira especial nesse curso de extensão. A professora Cláudia vem para finalizar a disciplina nesses próximos dois dias que a gente tem aí no período da tarde, e a gente aproveitou a oportunidade para estabelecer também um curso de extensão aberto à comunidade, os demais membros do programa. Então, tem gente que vai estar conosco o dia inteiro, né, e tem também convite se quiser ficar para a aula tarde, mas no curso de extensão, né, o que os números não mostram, né, bem sugestivo esse nome, Gostei bastante do título do curso de extensão, e aí a tarde a gente entra na etapa final da disciplina hoje, com dois temas muito relevantes, que é a vulnerabilidade digitais e gênero e vulnerabilidade digitais e pós-originários, e amanhã, então, a gente finaliza com a apresentação dos trabalhos da disciplina. E, então, Flávia, bem-vinda ao FPR, uma alegria tê-la aqui conosco, a gente acorda também que está nos acompanhando pelo YouTube, né, a gente está fazendo essa transmissão também, parceiro para algumas pessoas, e vou reencarnar também para outras, e aí a gente faz com que esse momento de conhecimento, de partilha, se estenda para mais pessoas, tá bom? Bem-vindo, bem-vindas, e sem mais delongas, a palavra é sua, porque a vontade não gosta daquelas apresentações que leiam o currículo da pessoa, de ponta a ponta, mas acho importante que a aula desse currículo do caso, né? Bem, bom dia, gente, bom curso para a gente. Nosso Tinder acadêmico. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem está acompanhando a gente pela internet. Luiz, super obrigada pelos convites, pela oportunidade, para a gente conversar um pouco. A ideia hoje, amanhã, mas também à tarde, na finalização do curso, é compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado a partir dos meus trabalhos de pesquisa nos últimos anos. Eu sou antropóloga de formação, então, é um bicho estranho no recinto, mas eu acho essas trocas estranhas super legais, porque nos tiram do lugar de conforto e a gente consegue ver desde outras perspectivas. Ah, professor Lúcia, que tá bom. O colega que quer boicotar, gente, aí eu vou e fecho a minha aba antes que eu faça o mesmo. Mas, então, é a primeira vez que eu venho, a Curitiba, a Federal do Paraná, é um prazer também. E aí, uma turma só de mulheres. É muito legal. Bem, deixa eu começar explicando um pouco, não vou falar o lax, evidentemente, mas explicar um pouco a razão da proposta desse curso, né, do que não contam os números, faz alguns anos que eu tenho começado a me preocupar com os números a partir de uma leitura antropológica, que significa um pouco pensar os números como narrativas, né, e desnaturalizar os números. Esse é um movimento mais geral que a antropologia faz. O nosso ofício, em geral, passa por isso, né, por desnaturalizar aquilo que é socialmente construído como naturalizado, né, como se dado fosse. Então, a minha preocupação nos últimos anos tem sido, é uma preocupação ainda muito jovem, são ideias que ainda estão sendo formuladas, né, então precisam de um aprofundamento, de longo prazo, mas tem sido exatamente de me aproximar dos números com essa preocupação, de entendê-los a partir dessa abordagem de desnaturalização. Como é que eu chego aos números, né, eu sempre pesquisei, eu sempre, isso significa desde 2006, que é quando eu começo a minha carreira de pesquisa acadêmica, propriamente dita, eu sempre pesquisei temas relacionados a gênero e violência de gênero, né, então, num primeiro momento, a minha preocupação, ela passava por entender o tratamento que determinados fatos, quando convertidos em crime, recebiam no sistema de justiça, particularmente na polícia. Então, me interessava saber como que é aquela notícia que uma mulher comunica à delegacia, ela se transforma num crime, num boletim de aborência, num processo, e que negociações estão aí em jogo. Me interessava isso, narrativas policiais. Então, vocês já viram que eu tenho uma ideia fixa com narrativa também, né, uma percepção, algo meio paranoico, inclusive. Então, me preocupavam essas narrativas, e foi nesse processo, gerava as narrativas sobre o tipo de acontecimento, que o mundo do direito chama de lesão corporal grave, que eu comecei a chegar aos números. porque quando eu buscava esse crime nas estatísticas, esse crime não existia. E eu disse, mas como que o crime não existe, se eu encontro pessoas que efetivamente viveram essa experiência? Lesão corporal grave, para quem não tem uma experiência, no código penal, de uma lesão que provoca mutilações, cicatrizes permanentes. Então, é uma modalidade de lesão mais grave, né? E aí, eu disse, mas onde estão? Onde estão? Onde estão? Porque nos números gerais, esse crime não aparecia. E aí, foi nesse processo, que eu fui descobrindo que lá na tradução, na negociação desse tipo de registro, na delegacia, esse fato passava por uma série de traduções, de interpretações, de interferências dos agentes, de modo que o crime de lesão corporal grave acabava sendo englobado pela sua forma mais simples e genérica, lesão corporal. Então, eu tinha que fuçar os números de lesão corporal para encontrar os números de lesão corporal grave. Isso, na época, era muito importante, porque, sem a gente, por favor, na época, eu estou falando, em 2006, no período pré-lei Maria da Penha. Isso é o caso de lesão corporal grave. Oi? A lei subida o caso de lesão corporal grave. Exato, que é o caso da Maria da Penha. E, até 2006, vigorava a lei... Gente, sabeu um branco agora. De crime, não. De menor potencial ofensivo. Olha, como a letra da gente fica melhor no quadro de... Aí, você descobre mesmo que você é velha, porque você escreve melhor no giz do que no pincel. Então, na época, havia um procedimento policial que criou custos fornegerados. Para quem vem do direito, que a gente pesquisa o ministro, TCO, é um nome conhecido. Se vocês não conhecem, que bom, porque a maioria não precisou se relacionar com a polícia na vida do Brasil. pelo menos. Os termos circunstanciais de ocorrência são ainda um procedimento padrão para crimes incontrados por essa definição de menor potencial ofensivo. Por essa lei, crimes com pena de até dois e depois de até três anos, eles podiam uma transação penal mais simplificada. Só que o que acontece? Lesão corporal pela pena definida caía nessa definição. Então, recebia um procedimento sério simplificado nas delegacias. Falamos de 2006 pré-Maria da Penha. Em agosto de 2006 a lei foi homologada. Então, por conta dessa vigência dessa lei, o que que acontecia? Uma mulher que é uma, duas, três, cinco, vinte vezes, ela é enquadrada aqui. Porque a definição de menor potencial ofensivo, ela entendia um crime congelado no tempo como um acontecimento isolado e não entendia que a dinâmica da violência doméstica é na época continuada. E que muitas das vezes esses casos de lesão, eles podem, né, seguir um caminho crescente. Isso não é regra, né? Então, o discípulo da violência não funciona bem em termos socioclopológicos. Mas isso aqui englobava tudo. Então, quando a gente transformava aquela lesão grave em lesão corporal genérica, eu não só não enxergava os casos graves nas estatísticas oficiais, mas os casos graves vinham para essa forma de resolução mais branda. Tá? Então, desde ali, eu comecei a dizer assim, nossa, contar de um jeito ou de outro, nomear de um jeito ou de outro, reverbera de uma forma diferente no processo penal. Né? Essa pesquisa foi em 2008, eu não cheguei a essa conclusão de 2008, isso é um processo para quem está aí mais tarde no doutorado, relaxa, depois você só vai fazer sentido 15, 20 anos depois que está tudo bem. A ficha cai num momento diferente para cada pessoa. Geralmente, não vai no prazo da bolsa nem no prazo do programa. A gente precisa lidar com isso. Faz parte, a gente dá um ponto final pragmático, estratégico, que a gente precisa trabalhar e entregar as coisas. mas eu comecei então a atentar um pouco para isso. Paralelo a esse movimento de pesquisa, eu sempre fui ativista, feminista e me interessava no Amazonas cobrir uma lacuna que não existia. Essa parte da história, mas recentemente o Luiz já faz parte. Porque o que eu comecei a ver, não só o crime de lesão grave sumia nas estatísticas, ele não aparecia, se os números não aparecem, eles não exigem, não provocam mobilização pública no que diz respeito à ação do Estado, mas também não existia informações sobre o interior do Amazonas. A região norte, o Estado do Pará tem uma configuração diferente, mas o Estado do Amazonas funciona muito bem assim, que é aquela característica de cidades-Estado. O que acontece? A capital do Estado concentra a maior parte dos recursos públicos no que diz respeito à proteção do Estado, mas também das finanças do Estado. O Amazonas ainda hoje, em 2023, é um Estado em que boa parte dos aparelhos do Estado se concentram na capital. E muito do que se sabe, inclusive de conhecimentos, se produz a parte daquele território, de Manaus. E me incomodava, na época que eu trabalhava num campo desavançado no interior do Estado, me incomodava a ausência de dados sobre violência de gênero que eram para trabalhar. Então, o meu primeiro incômodo eram os crimes que sumiram. Ai, eu estou dando a minha lembrança de gênero. A gente não me lembra, mas eu quero. Mas se vocês verem, eu não quero rir. Eu soube que diz, nem parece que você é professora. Porque ela não é unida, ela é muito perverso. É muito perverso. Agora, muito repetitivo. Exato. Essa informação foi, por exemplo. Então, dá para o print, gente. Eu sou a Elanina, tá, gente? Então, o meu primeiro incômodo eram os crimes que sumiam e o meu segundo incômodo eram os números que não existiam. Como os números de violência do interior do Amazonas. E aí, a justificativa informada, a gente ouve ainda, hoje, não só para o empadramento do Estado no Amazonas, mas para a forma como o Amazonas e a Amazônia é lida no restante do Brasil e praticamente todo o mundo, é que toda a ausência se justifica pelas dimensões, pela distância e pelo incipiente desenvolvimento. Aí, por uma série de justificativas já naturalizadas, se cristalizadas sobre a Amazônia que nos impediam de saber o que acontecia no interior do Amazonas. E eu disse, não, a gente precisa contar esse método, né? E aí, eu comecei um trabalho que se chama, a minha intenção é que não é ser uma biografia, não é essa a ideia, que nós estamos no processo de pesquisa. Eu comecei um trabalho num programa de extensão, que é o Observatório da Biologia de Gênero, e nós começamos um trabalho de coleta em loco de boletins de ocorrências policiais. É uma das únicas pesquisas no Brasil que trabalha com os próprios boletins, né? E por que nós fizemos isso? As pesquisas nacionais, as estatísticas nacionais e os grandes relatórios brasileiros, como o Brasil em segurança pública, como os relatórios de LIPEA, como antigamente. O mapa da violência da Unesco, esse material, ele é sempre produzido a partir de estatísticas das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, baseadas em inquéritos policiais, que são um documento posterior e mais adensado, que tem como ponto de partida os seus boletins. Acontece que essas informações não eram disponíveis no interior da Amazônia, então nós encontramos na delegacia os boletins de ocorrência, que nós começamos a contar boletins de ocorrência, da maneira mais rudimentar que vocês possam imaginar. Chega da gracia, abre o livro Ata, alguém sabe que é o livro Ata? As novinhas não, se você sabe que é o livro Ata. Ótimo, então, é o livro Ata. Ela não, ainda, né, eu posso pegar. Para vocês que trabalham com dados, como gestão da informação, inteligência artificial, então, não, era abrir o livro, ler o livro, localizar, e ainda é, em alguns lugares, fotografar, ou escanear de mão aquela coisa vintage também, né, e a partir desse momento nós começávamos literalmente a contar, contar a vitimização feminina, né, e começa definitivamente a minha paixão e a minha paranoia comum, isso dirá. E como que foi a liberação para ter acesso a esses documentos, conseguir entrar nas delegacias? 2010, o cenário era novo, e eu só tenho a agradecer às delegacias de polícia que nós visitamos, trabalhamos em 18 municípios do primeiro ano da nossa parte, né, isso também é um período pré-lei de acesso à informação, né, 2010. Aí a gente tem duas configurações, uma, a negociação em logo, a maioria das vezes, era mais facilitada, porque nós tínhamos relações de maior proximidade, e a NHC, em geral, nos via como projeto de extensão da universidade, como possível aliado, porque nós realizávamos as oficinas, e aí na segunda parte da nossa conversa eu vou falar um pouco de como que esse encontro da antropologia com a estatística vai produzindo negociações possíveis, né, mas como antropóloga de campo, eu sempre aprendi em indícios, ensino meus orientandos e orientandas a trabalhar assim, de criar as negociações possíveis para fazer o trabalho de campo, eu desenvolvi às vezes limpar a água e a gente vai fazer a agacia, literalmente, varia-se, panarte, deatras, uma vez arquivo, alguns livros, cataloga, tanto que nós já juntamos que tem um arquivista trabalhando conosco, arquivista é o, na história da evolução, meio pouco antes de você, né, ai gente, está sendo filmado, é brincadeira, é porque eles lidam com um papel ainda, não ainda, de ainda estar, alguém que está fazendo o trabalho, então a gente contou com um arquivista maravilhoso, Marcelo Mararujo, que é a disciplina de representação Evo, que nos ensinou também a como organizar esse negócio, né, esse bom de antropólogo no papel, o livro a gente vai ler, vai fichar, mas, então ele disse, existem formas de classificação, formas de organização, então nós negociávamos nas delegacias, que é uma contrapartida que passava por isso, uma organização, uma arquivística, sempre que possível, nós ajudávamos, né, na organização do arquivo morto, nós produzíamos os relatórios de aplicado para a DHC, isso em alguns casos ajudava as próprias da DHC a obter, né, negociar alguns ajustes com a gestão, né, em alguns momentos, a depender da gestão central, nós conseguíamos autorizações gerais da Secretaria e 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 do Estado, mas cada princípio era uma negociação. O material que eu vou mostrar para vocês amanhã, que é o rigoroso, que foi executado pelo professor Luiz com a equipe do laboratório, né, com a Natália, maravilhosa, e com o tom, aquela íntima, né, com o tom, é a finalização do trabalho que a gente fez na cidade de São Gabriel da Acheira, que foi famosa mais recentemente como a mais indígena do Brasil, né, nos últimos cinco anos ela tem esse adjetivo, então lá nós tivemos um caso muito particular em que ela era uma delegada mulher e a gente conseguiu coletar dez anos de material, dez anos de boletim. Eu queria perguntar, como é que você começou a falar nos dados, em universidades pequenas, que é a questão da negociação que é para a mulher conseguir registrar essa violência, porque é um amigo com o amigo, que é dono, está fazendo, não deixa ela não passar isso ao seu marido, não te resolve em casa, né, a questão dessa negociação. esse é um processo que ele de fato aparece, né, só que a gente não conseguiu contar. Por quê? Porque esse é um outro, e esse foi um aprendizado que eu só tive com a parceria com estatística. Então, eu tenho um amigo de faculdade, né, que virou amigo professor, e a gente trabalha junto desde muito tempo, que é o James Dean, o James, é, o James Dean, é uma referência que a gente está falando, o James Dean junto. O James Dean é um estatístico incrível que a gente tem na Universidade Federal do Amazonas, coordenado o Laboratório de Estatística, e ele foi me ajudando nessa minha aproximação dos números também entender a que parte dessa suposta realidade nós nos referíamos quando trabalhávamos com estatísticas. Então, com esses documentos, embora eu saia antropologicamente o processo de negociação, existe, desde esse momento, né, que pelos limites da cidade, isso pode intervir ou não, mas ele foi me ensinando que os números deles são um recorte, né, eles são uma escolha em alguma medida e eles não dão conta de tudo, né, eles dão conta de uma parte daquilo que a gente supõe ser a realidade. Então, isso é um problema, por exemplo, quando eu vivo com a imprensa, tá, porque a imprensa sempre espera sentenças acabadas, simplificadas, que tem a ver com a própria natureza sociológica, sociantropológica dos números, né, e tudo que a gente faz na antropologia, quando se aproxima dos números, é fugir dessa redução e dizer o que o número lhe dá é isso aqui, é aquela parcela de mulheres que chegou com a intenção de, que fez o registro, contanto, não foi persuadida por ninguém, nem curada própria, a fazer o registro e que finalmente logrou sucesso no sentido restrito de registrou no livro de ocorrência, ponto. é isso que esse documento lhe dá. Então, isso tem a ver com a dinâmica da aproximação com os números para entender um pouco esse processo. O senhor, o que foi esse ampliamento das delegacias? Tem jovens que não tem uma delegacia. E daí, que é uma cidade mais próxima? É. Então, todos os municípios, comunidade administrativa do Amazonas de 62, possuem uma delegacia de polícia. Não é? O município, ele é as sedes dos municípios, porque a extensão dos municípios é muito grande. Aqui, para uma referência geográfica do sul, região rural, eu sou na rural e região muito poitana, a prancha, É. Eu conheci um pouquinho da região, por exemplo, Itacoatiara. Perfeito. Uma metacultura. Isso. Itacoatiara e uma metacultura são municípios. São grandes e tem que não teria a ver essa... Na verdade, o Amazonas tem que ser sempre dois municípios, então, essa unidade administrativa, né? Cada município, ele tem a sua sede, se fosse o estado, para exemplo, ou seja, a sua capital, mas é o município, então, ele tem a sua sede. E ele tem toda a sua extensão, que é rural, que é a área indígena, que é a comunidade de Berguém, que está fora da sede. Lembra do início que eu falei da cidade-estado? As sede dos municípios, elas reproduzem um pouco assim, o mesmo esquema. Elas possuem infraestrutura básica do estado, que está concentrada ali, mas que é bastante distante, né? Da abrangência do município. São Gabriel, por exemplo, a alva sígida, o texto, e isso aqui é a sede. Meu Deus, ele não tem nada a ver com a cartografia oficial, tá vendo? Não, parece quase uma célula, né? Se eu me lembro, vem das aulas de ciência. Pac-Man. Pac-Man? Essa eu conheço. Ela foi, vai dentro da nossa questão da nossa vida. Então, é a questão da nossa vida. Pac-Man. Professora, mas a minha, até minha pergunta, vou lá pra mim, justamente pra eu voltar nessa parte aqui, a colega trouxe a questão da, da esposição, e eu penso que talvez a distância também pode ser, né? Essas são as que chegaram, as que chegaram, as que queriam, e as que efetivamente registraram. É aquilo que na linguagem estatística vamos chamar de subnotificação. Né? É, porque eu tenho uma desmívida, esse processo. Tem uma questão de cultura e tal, aí a questão de relações pessoais, que eu vou fazer aqui, assim, a gente falou. O fato de, exemplo, a mulher que chega lá, faz a pergunta, você não é necessariamente atada pela autoridade, porque não é, Jovan? Você não sabe o fato de essa ideia que a gente já chegava no município e tinha uma delegada que era. Talvez um delegado homem tivesse, já representado, sim, para que essa parte fosse importante, entrar, entrar no livre e me dar sinal. Sim. Aí você falou, o melhor que a gente espera, para que a gente está batendo, é o que a gente não vira essa situação. Ah, perfeito. Então, por exemplo, a gente me conta do Thiago e mais um funígio. Já me ferrei, né? Todo mundo é jornalista. Ops, eu tenho que ter uma decisão, tá vendo? Dois. nada contra que eu tenho amigos que estão. Não, mas quando você chega na empresa, geralmente cobre essa ideia já não se ama, porque também é uma natureza da empresa. É, ter com os dados processuais, processos, muitas vezes, a empresa não tem condição pela natureza da atividade. Tem, tem a ideia, né? Tem a ideia, tem a ideia. Quando a gente fizer a gente coisa. É, então, a gente vai acontecendo assim, até chegar no ponto em que essas estatísticas revelam, elas já são recortes, 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 tanto de coisa que se escapa. Perfeito. É esse o meu ponto de pesquisa. É a gente entender que os números e a quantificação da vida cotidiana, eles são, ela é uma redução da realidade. Compreender os números e compreender a quantificação a partir dessa perspectiva nos ajuda a fazer aquilo que eu disse no início, é desnaturalizar os números como absolutos, né? E de entendê-los como narrativas, entender as negociações que se produzem a partir disso, né? E de não tomá-los como a realidade em si. Porque aí isso tem a ver com uma forma muito contemporânea de lidar com a quantificação que é traduzi-la como a realidade em si. E mais ainda, como a prova irreputável de determinados argumentos. Porque os números falam por si. Esse é um jardim, né? De julgamentos, de imprensas, de discursos, de gestores de políticas públicas. Os números falam por si. E a minha pergunta, sócia-tropológica, é exatamente de o que os números falam, né? E quem são os números? Esse poderia ser um outro módulo no curso, né? Os números falam por si, pra gente questionar isso, né? Aí que bom estar gravando, isso vai virar um artigo que eu não consigo e como a antropologia e a sociologia conseguem viver um assunto do que a área jornalística que já é e sem reduzida, né? Mas se bebe, já nasce com a pretensão de ser essa que vai trazer esse reporte não recumprir esse papel, né? Aí eu vou ser uma advogada de diálogo. É, eu gosto de diálogo de questionário. É, deve ser tido. É, exato. Não consegue responder. É, eu acho que você advogada de diálogo nesse sentido. Eu acho que são dois métiers com finalidades diferentes. Então, a antropologia como uma ciência, ela tem o dever deles, né? O jornalismo não como ciência da comunicação, não é? Como investigação, não é? Porque tem todo o nome científico nessa área. Mas o jornalismo como prática, né? Profissional, ele tem, ele lida, não é? Com contingente, com gente, com cérebro. Então, tem uma demanda aí que é diferenciar isso. Isso não significa que internamente esse campo não existam profissionais e profissionais, veículos e veículos que promovam a vantagem diferente dos mesmos fenômenos e que nos permitem acessar ou não uma certa profundidade nos limites que esse exercício profissional permite. Então, o conjunto é mais claro. de escolha profissional, de escolha do chiqueiro E aí, os números, eles também estão em blocos desse conjunto de escute. É essa minha insistência paranoica, né? Os números também estão dentro desse campo de escolha. E aí, a gente tem uma galera fazendo isso bem, o neto jornal, o gênero em número. O Outch, que faz também o de comunicado, porque ele foi um diário de seguida do nosso destrago. Foi o Outch, que ele tem o idealizador no cabo. Então, acho que o desejo do jornalismo de dados existe uma apresentação de um pouco mais uma coisa que a professora está indo, né? Porque como você e como ele se propõe a investigar especificamente números, números em quantidade e tal, existe essa proposta de, em alguma medida, com as ferramentas de comunicação, tentar, se não, ao ponto de desmaturalizar, a análise do fundo, pelo menos desmichar, assim, desdobrar o tempo de esses números. Ou então, fazer referências a partir desse número, que vão além das condições que eles foram utilizadas, das coisas que foram feitas já, contagem, sabe? Então, pelo menos, é, colocar ali que o número não fala que sim, ele tem algum descendente, assim, ou um caminho para chegar naquele número e a partir desse caminho que decidiu, a gente pode fazer algumas referências que ele, mas não dizer que aquilo ali é uma representação da realidade. Tá? Então, eu acho que esse tipo potético é, ele passa um pouco além do jornalismo tradicional, em prática, concepção de risadas. Da respeito da sociodipológica, interessa para nós mostrar que os caminhos distintos, as escolhas distintas, produzem números distintos e produzem portanto efeitos distintos, né, reverberam de forma diferente, né, como tudo. Amanhã a gente vai fazer exercícios mais voltados para isso, para ver como diferentes configurações, como diferentes formas de comunicar, o que conta, como se conta, quem conta e quem é contado, né, como é que isso produz, então, efeitos diferentes. Essa é a nossa sessão de amanhã. E aí, eu queria chegar a um outro ponto, para a gente se debruçar, como tem alguns outros alunos que eu quero conversar ainda com vocês, para que a gente possa, então, entender, né, o rapazé e o caminho para a gente voltar ao momento em que eu queria chegar. Então, primeiro, me incomodar dos crimes que sumiam, né, como que alguns aparecem e outros não, como que uma determinada classificação engloba diferentes acontecimentos, seja por ausência de uma linguagem que nomeie aqueles acontecimentos, seja por decisão de alguém que quer que seja, de englobar determinados acontecimentos sob um mesmo nome. Vocês conseguem acompanhar aqui? São duas coisas distintas, né? Primeiro, é dar nomes para determinados, acontecimentos secos para determinados acontecimentos, né, e dar um nome para diferentes acontecimentos, né, naquela categoria. O exemplo prático que eu dei foi de lesão corporal, então, havia denominações distintas, do ponto de vista penal, lesão corporal, lesão corporal grave, e há uma escolha de denominar genericamente lesão corporal grave, ponto lesão corporal, que é o mesmo mais amplo, né, mas esse movimento, que é um movimento categórico, a gente vai começar, depois sobre isso, e categorização tem tudo a ver com a parte do ofício de vocês, que é catalogar dados, etiquetar dados, categorizar dados, né, todo esse mundo aí de algoritmos, né, passa também por isso, aquela que eu já entendi e aprendi até agora, né, Luiz, passa por etiquetar e classificar, então, tem um processo de etiqueta aqui que mostra o que esconde coisas, né, e é sobre isso, então, vejam que os meus números lá dos papéis escritos e os números lá das inteligências artificiais, né, nos briga, big date, né, que merece a vocês, e tudo mais, a mim também, gente, não é, não estou criando uma austeridade radical, então, eles têm um diálogo, porque tem um movimento, seja ele analógico ou digital, nesse caso, que é semelhante, né, embora os agentes, os atores, as atrizes, possam ser outros, então, o que some, né, o que não existe, o que não é contato, isso tem a ver com o curso também que a gente está começando, porque a vulnerabilidade também pode passar por aí, né, e o recorte, a escolha, tá, os números de alguma escolha, como um recorte, então, os números não são dados, mesmo a palavra dado, que é em volta de um absolutismo, como se ela fosse a realidade em si, isso pode ser problematizado, então, assim, o meu problema de pesquisa é isso aqui, aí vocês vão perguntar, assim, mas até agora não é que chega com a astrologia, né, porque isso aqui tudo é número, isso aqui tudo me levou a questionar e a borrar uma fronteira entre aquilo que a gente aprende nos manuais de metodologia, né, abordagem qualitativa versus abordagem ou instativa, e o que a gente aprende no primeiro semestre da graduação, nas aulas de metodologia do trabalho científico, são projetos de pesquisa, a abordagem será qualitativa ou quantitativa? Quem nunca começou o projeto de pesquisa de TCC dizendo, este trabalho terá uma abordagem quantitativa, este trabalho terá uma abordagem qualitativa, né, tudo que a minha pesquisa fez, é que explodir essa divisão, quer dizer, essa oposição, ela também é construída, ela também serve a uma forma particular de pesquisar, de construir um problema científico, tá, ela constrói uma oposição, isso significa o quê? Que essa oposição, ela não está dada a priori, ela é construída, ela é cientificamente produzida, como se números e subjetividade fossem separados, isso nos leva a uma oposição muito clássica e muito questionada nas ciências sociais faz muito tempo, que é aquela coisa que eu ponho razão, né, a gente pode colocar aqui emoção, mas a gente pode aumentar isso aqui entre objetivo e subjetivo. a gente vai poder aumentar essa lista aqui várias vezes, né, que é uma oposição artesiana, né, corpo-alma, tá, que vai repetindo, né, são pares, pares agósticos que podem se repetir aqui para vários exemplos, tá, então, a minha preocupação foi fazer, assim, construir nesse sentido, peraí, como é que eu faço, né, cada vez menos essa oposição me ajudava, né, seja quando eu começava diretamente pelos números, seja quando eu começava pelo conteúdo etnográfico com que eu conversava nas ruas, com as mulheres, nas delegacias, nas entrevistas, isso cada vez fazia menos sentido, isso só começou a se mostrar para mim no doutorado, anos depois, a minha decidência entre o mestrado e o doutorado é de 10 anos, porque eu terminei o mestrado, entrei na carreira docente e fui pesquisada, né, e aí eu começo o doutorado, não tardiamente, eu começo o doutorado mais madura, no momento que eu achei que foi melhor para mim, né, que pode não ser necessariamente o melhor caminho para todo mundo, mas no doutorado, eu já fazia esse trabalho, que é um trabalho de ativismo científico, de produzir números sobre violência contra mulheres no interior do Amazonas, e essa é uma outra dimensão para fazer números, que hoje nem se chamar de statitivismo, estar, e statitivismo, né, a gente vai conversar sobre isso dos fundadores, dos fundadores, tá, então eu trabalhava no campo da pesquisa, né, com essa dimensão, de produzir informação que não existia para instrumentar e instrumentalizar a incidência política do movimento de mulheres, de conselhos de defesa dos direitos da mulher, né, e da própria universidade, no sentido de comentar política de extensão, etc, tá, era isso que eu fazia e era nesse campo de pesquisa que eu estava. Nesse processo, eu comecei a encontrar um documento que eu não conseguia classificar. chegar, chegavam os estudantes que faziam pesquisa de campo comigo e diziam assim, ah, eu encontrei mil boletinhos de ocorrência considerados, deixa eu tirar isso aqui, senão a tia vai fazer a educação, considerados atípicos e todos de mulheres que tinham a ver com perda de documentos. Atípico era o nome dado para aquela comunicação chegar à polícia que não estava dentro do código penal, mas não é do código penal, é atípico porque não é tipificada pelo código penal e aí havia uma macro-categoria nesse tipo de linguagem vocês entendem bem, havia uma macro-categoria englobante, portanto, de atípicos. Tudo que não era classificado como crime penal no código penal estava no balaio de atípicos. E aí aparecia mil registros de uma doença pequena de documentos. Atípico não está atípico no código penal. porque as duas documentos estavam no crime. Exatamente, não é um crime, mas estava lá registrado. Era muito. Eu disse, gente, mas o que é isso? Tanto a mulher que pede documento assim, não pode. Vamos olhar isso aqui. Isso não estava no escopo da pesquisa. Mas tem uma coisa que me agrada muito na biologia, não sei se isso acontece em outros ramos, que é a tal da serendividade, é o acaso. Sabe? Aquilo que a gente não se procura e acha. Pois é. É isso aqui. Essa tal de perda de documento começou a aparecer e a gente não vê os outros arquivos. De novo, não tem registro de perda de documento para a gente separa. Um dia, a gente olha. Ok? Eu tenho um certo toque, joga objetos, mas a matéria de pesquisa não joga. Não sou acumuladora em casa, na vida, mas na pesquisa eu sou de guarda. Um dia, a gente escreve um artigo, a gente vê, a gente analisa. Esse dia nunca chega. Eu não faço maratão, mas eu também dou a de morrer estudantes de noite. Talvez por isso eu não consiga ganhar palhaça ali e diz, não, você pode. Mas aí, eu comecei a olhar para isso aqui e um dia, além de eu abrir um boletim desses de perda de documentos, eu me lembrei de um evento em 2012. Isso aqui já é 2016. Eu me lembrei de um documento de 2012, de um evento, na verdade, que eu visitava uma cidade pequena do Amazonas, que se chama Maturar. A gente fazia uma oficina com pessoas idosas para diagnosticar a violência contra mulheres. Então, além do trabalho na delegacia, a gente fazia várias oficinas, que era um programa de extensão. E aí, eu pergunto para as senhoras e para as senhoras e o que vocês chamam de violência, o que é isso? A ideia era fazer uma procura semântica, era semantizar práticas que se consideram violentas. Então, antes de dar o conteúdo a prior, que conteúdo que vocês dão é esse nome, é o que a gente fazia. E aí, eles tinham que encenar isso, mas aí, eles vão lá e encenam uma fila de caixa eletrônica e chamam-se de violência. O que é isso? E aí, eu fui entender depois, juntando o mosaico da história. é muito comum ainda hoje nessas cidades, a prática do que eu tenho chamado de aviamento digital. Aviamento que é um sistema de exploração amazônico baseado no endividamento de cerneiros, de trabalhadores da ajuda, de trabalhadores da peçada. Então, esses trabalhadores retiravam um conjunto de aviamentos de uma venda, de um mercadinho, arroz, açúcar, sal, do aviamento Exatamente, que aqui para vocês seria nesses trechos. E eles têm uma conta fiada, e o que é o... Como chama? Meu Deus, aquela coisa... O que é o fiador disso? A fiança qual era? O trabalho dessa pessoa, que era realizado nos limites territoriais controlados pelo dono do seringal. Então, eles moravam a seringa nas seringueiras de propriedade do dono da venda. É um pouco isso. Então, essa dívida nunca terminava. Eles viviam trabalhando para pagar uma dívida, cujo pagamento na dívida se dava nos domínios do próprio credor é quem recebe, né? Do próprio credor. É isso, do próprio credor. E aí, o que acontece? Com o surgimento, com o advento dos benefícios sociais, dos cartões de benefícios sociais, pela existência ou pela falta de acesso a estabelecimentos bancários, a moçada deixava o cartão empenhado para retirar compras de material de subsistência, arroz, feijão, sal, e o cartão fica empenhado. A gente já estava falando. Exato. Então, fica o cartão fica assim e aí o proprietário do estabelecimento retira para pagar a dívida para receber tanta dívida. O estabelecimento precisa de arroz, sal, carne, de novo. E aí, se vão, tem que ir, tem que ir, tem que ir. A perda de documentos, o que que era? Era uma forma da galera não denunciar criminalmente, porque você podia sofrer coações locais, mas você conseguiu uma segunda via do cartão e reaver o seu benefício. E é uma sacada incrível. Eu vou lá, o cara está me escorquindo, eu digo que perdi e isso escondia outra coisa, isso escondia relações familiares também abusíveis, porque às vezes era o consignado que a neta tinha feito no cartão do benefício da conta. Às vezes era o cartão que o neta havia subido aí, depois destruia sempre que aí completasse a conta bancária do avô. Isso era perda de documentos. E foi só quando eu vi os números, quando eu li os registros e quando eu me lembrei dos dados etnográficos das oficinas que a coisa alincou. E aí isso aqui explodiu, porque eu só entendi essa dimensão dos números porque eu tinha um aporte etnográfico qualitativo para ler os números e compreender um pouquinho ou mais de uma parte da realidade que esses registros de perda de valor e demorado. Isso virou a minha prece de doutorado. Pesquisar a dinâmica dos benefícios sociais e o cruzamento disso com aquilo que a gente vinha chamando de violência de gênero. a partir disso. E aí agora enfim gente eu só me dedico aos números que estão lá para mim. Mas eles estão guardados no drive não é papel com taça não é que eu tenho limite não dá certo com a unidade de Manaus a gente pede rapidinho. Mas toda essa viagem é para mostrar como que esse processo de apagar essa bandeira foi definidor não para ler somente o material que eu tinha mas para entender como que a realidade é produzida a partir dessas duas dimensões como que essa posição ela é artificial. Então essa ideia mesma de objetividade de precisão de redução ela é elas são noções construídas elas não estão dadas né nessa objetividade que se busca ela não existe em absoluto né ela vai sendo progressivamente construída na prática científica é da da natureza da é da é da da acho que isso me fugiu agora a palavra é o cansaço dessas viagens desse dia todo em trânsito mas é da própria é do etos é do etos da ciência né essa ambição de objetividade e de sustentar essa ideia de ração como alijada do subjetivo né mas isso atravessa tudo o tempo inteiro né na decisão da pessoa que chega da delegacia né na decisão do estado de garantir ou não o acesso a determinado serviço a decisão do agente de fazer o registro de como fazer o registro de como contar o registro de como classificar então aquele número mil boletins de perdas de documento ele passa por todo esse processo de negociação né ele passa por todo esse processo de tradução então o número por si só ele encontra sentido porque ele está dialogando o tempo inteiro com essa aparência de racionalidade de objetividade mas sendo o tempo inteiro também protejado e negociado por vários elementos subjetivos né por isso que essa coisa ah agora é um projeto de pesquisa de fronteira não calma não é pra tanto né mas essa fronteira ela é uma fronteira que não é tão simples de ser estabelecida ah vai ser continuativa ponto vai ser continuativa ponto evidentemente no campo das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas a gente principalmente nas redes sociais nas humanidades a gente transita mais confortavelmente quando corre essa fronteira né esse trânsito ele não é tão facilmente aplicado em todos os cantos mas quando a gente começa a pensar em viés de algoritmos eu vejo de novo essa barreira explodir no campo da ciência e de dados diga Lívia Cláudio eu acho que um dos pontos que me chamou mais atenção na tua fala até agora está justamente nesses aspectos metodológicos da pesquisa né então tem várias nuances aí que podem constar em novos manuais que rompem né essa dicotomia como a gente fala entre qual e quante inclusive porque a gente já vê um movimento também muito forte da própria ciência entendendo que não existe uma coisa só né então agora mesmo na STPC o próprio professor Virgílio que é uma figura cara à disciplina de governança algoritmica dizendo que todo o pessoal da computação voltado né exclusivamente atender as técnicas mais qualitativas analíticas subjetivas porque não existe essa divisão esse fetiche né do objetivo e sim um casamento entre aquilo que se descreve e aquilo que se analisa mas a minha pergunta em relação a toda a tua trajetória principalmente do doutorado é a questão da replicabilidade porque é um aspecto também muito caro a ciência né é o que nos faz inclusive o professor Casal nos trazia né a problemática dentro da vulnerabilidade digital da pós-verdade onde muitas vezes surge um sem ninguém dizendo que é professor da universidade de não sei aonde com dados de não sei o que dizendo ou aquilo ou justificando aquilo que pra ele é a verdade sem nos apresentar uma clareza metodológica sem a possibilidade de uma replicabilidade disso daí então eu queria que você falasse um pouquinho também nesse aspecto sobre diante disso tudo desde a abordagem na delegacia até mesmo esse cruzamento de aspectos que te deu o teu insight de tese onde que a gente tem então obviamente não com com precisão absoluta mas uma proximidade com a replicabilidade de pesquisa então na antropologia a gente tem uma questão com que replicabilidade não é uma categoria que faz sentido não no sentido mais geral de como é que você porque isso pra pra confiabilidade científica a replicabilidade é uma característica necessária é um experimento que pode ser repetido né consecutivas vezes que vai como se o rigor dele e a confiabilidade passa exatamente pela possibilidade dele ser repetido né tal como é uma questão da perspectiva antropológica é que o percurso de pesquisa o itinerário da investigação ele está dominado né pelo acaso então a gente tem o rigor na definição do problema o recorte a delineação né você vai o tempo inteiro estabelecendo autoridades artificiais no sentido de separação procurar aquela tal objetividade né então como é que você pesquisa temas afins temas que nos faz você ter proximidade que estejam separados da sua natureza né tipo eu sempre ouço algum motivo tipo aquela folha não sou eu então eu posso né me aproximar objetivamente daquela folha mas enfim eu também sou uma mulher então como é que eu pesquiso a condição de uma mulher e aí a gente tem uma infinidade de categorias sócio-antropológicas que vão nos ajudando primeiro então em termos de replicabilidade nós temos algumas categorias né algumas muitas categorias sócio-antropológicas que nos ajudam a profissão delidade que é de criar outros né em que sentido criar outros de criar limites de aproximação entre o que somos e o que nós pesquisamos né uma camada de diferenciação pra nós é o que nós chamamos de marcadores sociais da diferença que é entender a camada as escalas de diferenciação por exemplo entre pessoas necessárias então somos todos seres humanos mas não somos todas mulheres né mas não temos todas a mesma orientação sexual não temos todas as mesmas identidades de gênero não temos o mesmo pertencimento étnico-racial não temos o mesmo pertencimento de classe social temos origens diferentes matrizes religiosas diferentes enfim então do ponto de vista das relações e das intersubjetividades uma forma de estabelecer limites de alteridade de diferença são os próprios marcadores sociais um outro elemento porque também nós não precisamos apenas isso né passa pelo modo como a gente administra os interesses ou as intenções da pesquisa mesmo que eu seja professora de universidade queira pesquisar no ensino superior né existe no ato da pesquisa uma intencionalidade que não está posta de um modo geral em todas as relações de professores com a universidade então o interesse da pesquisa o objetivo da pesquisa isso pode ser também um caminho para isso agora né a gente tem também aí especificamente para a antropologia um código de ética que vai regulamentar esse procedimento do ponto de vista mais formal do ponto de vista prático que a gente faz se vocês quiserem um dia não dá nada para fazer acho que eu vou pensar na hora não vai ter uma tese de teoria de antropologia para ler em geral as introduções das nossas teses são um extenso prólogo sobre o percurso metodológico tem audiobook para o percurso não mas tem aplicativo já você não olha o que você pode correr é bem é provável que em alguns vocês tropecem porque assim eu mesma não consigo fazer atividade não é aquilo eu ouvi uma música mas tem que contar mesmo tem gente que estuda pesado correndo com podcast a minha cabeça não vai se eu ouvir podcast profissional eu não vou correr mas isso é uma limitação minha mas então uma coisa que a gente faz é essa descrição do percurso metodológico que é como a gente vai garantindo a replicabilidade isso passa por um instrumento que não é pouca coisa da antropologia que é o que a gente chama de diário de campo então a gente tem a prática cotidiana na pesquisa e os meus orientadores que estão assistindo se vocês ainda não tem essa prática é bom que tem que é de registrar todo o processo da pesquisa isso não é no nível antropológico isso é muito científico desde sempre os cientistas fazem um registro minucioso cotidiano que fazem e é isso que permite mesmo em ambientes espaços de trabalho de campo muito distintos que a gente vá conseguindo estabelecer uma prática de repetição e também de rechaço de coisas que não funcionam então como é que eu fiz pesquisa na primeira delegacia com as condições que a delegacia virava e aí a gente fazia com esse grupo eram oito estudantes que a gente fazia o que a gente começava a fazer diários orais na época a gente se sentava no final do dia e cada uma contava como tinha sido o que tinha sido feito e a gente está estabelecendo padrões para contagem padrões para digitar os coletivos de ocorrência nas planilhas de excel padrões de categorização tudo isso que hoje esses falters fazem depois que eu conheci o atleta eu fiquei tão triste eu tinha passado anos na minha vida classificando no excel e aí eu descobri o atleta eu digo por que que ele não existia antes mas a gente vai estabelecer foi estabelecendo critérios de classificação e aí estabelecendo critérios depois de demonstração desses dados isso foi me ajudando isso é o que a gente pode gerar uma antropologia até o percurso registrado que possa ser repetido não como um modelo como uma receita de bolo mesmo receita de bolo porque você bata a mão você bata no liquidificador você bata na batudeira você usa mulher de pau você usa se eu preparo a massa aqui que tem baixa unidade e clima a menos se eu preparo a massa em Manaus com alta unidade de bolo quente eu acho que isso que ia haver um preferismo pra gente ou a massa eu vou tomar essa coisa e aí eu lembro de que eu venho na minha educação eu estou no perigo que não não é natural para a gente fazer esse prólogo grande só o primeiro curso mas ele existe a gente que não é na pesquisa na pesquisa empírica ou na pesquisa empírica eu não eu E dariam aqui, né? Em guia para o qualitativo e teoria para o quantitativo, por exemplo. É um fenômeno. Exato, eles cortem isso o tempo inteiro, né? Bem, cada vez mais a gente está vendo que não só os fenômenos sociais, né? Toda a moçada que está pensando, por exemplo, no diálogo de espécies, que está pensando na discussão do antropoceno, da nossa relação com o mundo, né? A gente está vendo que as pessoas vão reverberando no momento de ir. Eu tenho uma pergunta em relação ao que você viu, os dados, né? Eu acho que até pensando na aula de hoje, em relação ao que a gente vê, às vezes, até como quase um fetiche com grandes números, assim, né? Porque, às vezes, também, olhar só para o número parece só os milhões, os 50 mil, os 90%. vão importar. Eu acho que, às vezes, é um exercício do outro lado, né? Se deve estar em números que talvez não pareçam tão relevantes numa primeira passada, né? É, isso tem a ver com a nossa... Isso tem a ver com... Bem, isso tem a ver com a discussão do texto introdutório que eu compartilhei com vocês, e isso também tem a ver com o lugar, né? A outra parte da nossa conversa tem a ver com os efeitos da quantificação. E uma das coisas é exatamente esse elemento de como que os grandes números adquirem, né? No traquejo político, como que esses grandes números adquirem maior relevância, né? E aí, na guerra dos números, na disputa das parágrafas numéricas, né? A maioria, né? Em alguns contextos, eles são... A maioria é desejada, em outros contextos, menos, né? Então, se a gente está pensando, por exemplo, no sucesso de uma campanha de diagnóstico de uma doença, quanto menor o número, mais sucesso, né? Mas se a gente pensa no sucesso de uma campanha de vacinação, quanto maior o número, melhor. Se a gente pensa em sucesso escolar, essa categoria terrível, né? Quanto maior o número de aprovados é sucesso, quanto menor o número de aprovados é sucesso, quanto maior o número de aprovados é fracasso, quanto menor o número de aprovados é fracasso também. Então, tem essa dimensão, né? Tem essa dimensão, vou ser repetitiva aqui, a própria dimensão dos números, ela é, ela mobiliza escalas de valor, que a depender do contexto, né? Elas vão sendo negociadas. E isso incide tanto no campo da atuação do Estado, né? No campo da governança, da contabilidade, como isso incide no campo daquilo que o pessoal tem chamado de estatativismo, né? Que é dessa atuação de produzir informação pra pressionar a atuação do Estado, né? Mas, ah, a gente tá pensando só numa dinâmica de sociedade civil e de Estado? Não, né? A gente pode pensar isso aí em vários campos, né? Pra gente chegar, vou falar de um campo que eu não tô ouvindo muito, mas nas redes sociais, né? A quantidade de likes, né? Ou a quantidade de likes são indicadores importantes, né? Então, vejam aí toda a questão do cancelamento, né? De personalidades do mundo das redes sociais e dos efeitos que isso produz. Em patrocínio, né? Em ofensas ou aquilo que estão chamando de enxamento virtual. Vocês debateram no enxamento na última aula do curso, pra quem tá acompanhando. Então, a gente tem aí uma série e é sobre isso, né? Que se trata esse debate, né? Não só da produção e de como os números são, das negociações em torno dessas narrativas numéricas, né? Mas também dos efeitos da quantificação da vida cotidiana. Eu adoro aquele episódio de Black Mirror da menina, que é todo tipo um pastel, que ela tem um aplicativo e aí... Então, a composição, você fala a minha dica pela tua aceitação... Perfeito. Aqui já não é a mesma metáfora, né? Progressivamente, já foi metáfora, sei lá. Meu sobrinho tinha nascido, agora não tá mais pra ser metáfora, né? E a quantidade de likes é isso, né? Eu perdi... O meu gol foi cancelado. E tinha um cliente Black, né? Que é uma dessas categorias... Aqui tem a mesma pontuação, quanto mais... É o único momento que no Brasil ser Black é vantagem, né? Porque o racismo brasileiro, na maior parte das vezes, não é vantagem nenhuma. É só morte. Mas um cliente Black... Tipo... Eu quero que o meu problema seja resolvido primeiro, porque ele é Black. Ele falou, e por que minha dica tá dando os pontos? Aí eu olhei pra ele, olha quantos Blacks vêm aqui na minha dica. Trouxemos os Blacks, né? Então, tem um efeito total, né? Quanto mais você compartilha os seus dados, né? O seu score no Serasa, pra ter cadastro positivo e cadastro negativo. Quanto mais você compra com cartão de crédito, você acumula pontos pra trocar, por vez que geralmente a gente não precisa, mas a gente quer, né? O Uber preocupado com a população que a gente vai dar, porque isso pode incidir no cancelamento da concessão dele de trabalhar, né? Ou os pontos que, porventura negativa, você leva e que pode impedir que você seja cliente de cumprir, né? Opa, ficando até lá, não vou poder... Então, são três camadas diferentes dessa mesma discussão sobre o que conta e o que não conta. E que escondem ou que mostram os números, né? De como se produzem números, de quem produz, como produz, né? Do próprio lugar dos números na vida, os índices de desmatamento e tudo mais. E de como, então, eles reverberam na vida geral. Por exemplo, as métricas da Capos. A nota do programa. Isso aumenta, né? As possibilidades de mais ou menos recursos que vai estar na quantidade de mais ou menos bolsa, né? O tempo considerado adequado pra titulação, né? Pra vocês que estão escrevendo tese por certas ações, vocês sabem muito bem o efeito dessas métricas e desses prazos, né? O prazo da bolsa, o prazo... Então, a gente lida, né? A gente tá pensando... O nosso curso falava de governança algoritmica, mas a gente pode pensar aqui em diálogo com Deus e também nessas tecnologias de governo que passam pela quantificação. Que passam pela quantificação. Todo o tempo, todo o tempo, né? E aí, o mundo digital, que a gente já viu ao longo da disciplina, pra quem está fazendo a disciplina, né? Que essa divisão, essa fronteira é tremendamente complicado de se estabelecer, mas o mundo digital, entre aspas, ele é todo regido por esses mecanismos de quantificação, né? Os algoritmos trabalham o tempo inteiro com isso, né? Com a demanda, né? Com o número maior de curtidas, com o tipo de informação que se compartilha, isso determina o que eu vejo, né? O que eu curto determina o que me oferecem, etc. Essas dinâmicas que vocês dominam muito mais do que eu. Eu queria passar, então, pra uma parte. E aí, vocês me indiquem, por favor, que horário pra vocês aí deram intervalo. São 9h40, 10h? Isso aí não pode ser. A gente faz 15 minutinhos, porque aí tem alguns elementos que eu queria explicar pra vocês, pra gente passar pra segunda parte, né? O que tem a ver com essa discussão? Então, dados como verdade, né? A gente sempre, isso tem a ver com a questão da equilíbrio que você mencionou, a gente parte da ideia de que dados são empíricos, né? E que, portanto, eles são verdade, né? E aí, pra botar o sinogismo em questão, né? Dados são verdade, se os dados são a inferia, logo a inferia é verdade. A gente precisa pensar o que que é a verdade, né? E dar a perspectiva sócio-teucológica, principalmente de uma perspectiva pós-estruturalista. O rotiano, pra gente dar uma... Um acertão de nascimento um pouco mais confiável, não é? Chão do mel com o roto. Exatamente, isso daí ficou com ele. É, uma parte, né? Do que? Verdade já é o que? Verdade já é o assunto do alto. Exatamente. Então, a verdade, ela não é um valor em si mesma, mas ela é uma construção, né? E produzir números como expressão da verdade, né? É uma escolha política, é criar uma verdade e dar a ela um respaldo e dar a ela uma suposta autenticidade, né? Os números falam com si, né? Essa é uma expressão bastante emblemática pra gente pensar como que os números são construídos como verdade. Um exemplo, porque o texto passa por isso e que eu queria trabalhar com vocês hoje mais rapidamente, porque vai virar um exemplo apenas, mas amanhã, que eu quero entender uma série de outros casos pra gente observar essa dinâmica, tem a ver com a quantificação dos dados da COVID, né? Nós tivemos durante a COVID, esforços os mais diversos no campo da quantificação, tá? Então, nós tínhamos, por exemplo, a teoria que era uma teoria quantitativa da imunidade de repano. O que que essa proposição dizia? Quanto maior o número de contaminados, mais pessoas humanizadas, mais pessoas humanizadas. E aí, o vírus naturalmente iria arrefecer, né? Isso é uma teoria baseada numa perspectiva quantitativa, tá? Com a descoberta da vacina, a gente passa a ter a ideia de quanto maior o número de vacinados, menor o número de infectados. A gente tinha uma outra dimensão dessa célula, né? A gente tinha uma dimensão, por exemplo, que comparava os números de mortes de COVID com os números de outras doenças. E isso é um parâmetro do quanto a COVID poderia ser ou não mais ou menos preocupante. Isso no início, mas a gente diz assim, ah, mas se morre de sarampo, se morre disso, se morre de tuberculose, né? E não há esse estardalhaço todo. Morre mais gente de uma determinada doença do que de COVID. Logo, não há que se preocupar. Ou há que se preocupar porque se morre mais ou porque se morre menos. Aí, a gente está num campo de disputa de números. O quanto mais se deve morrer ou o quanto menos se deve morrer, para que uma determinada intimidade provoque mais ou menos adesão pública. A gente está aqui pensando no campo ainda do Estado, né? Essa é uma informação. A gente tinha uma outra discussão que dizia a respeito, claro assim, todas aquelas métricas da efetividade de determinados tratamentos, de determinadas doenças e tal, né? Então, a gente tinha a discussão da cuidar do rebanho, a preparação com outras doenças, tá? E a gente tinha também duas formas de comunicar a COVID que ficaram muito manifestas em dois veículos de comunicação. Então, por exemplo... E tinha um consórcio de informações liderados por esse grupo. No campo, né? Eu vou chamar de forma generalizada, né? Globo e Record, mas isso se disseminava, se espalhava e se difundia em veículos outros, em mídias digitais, que não necessariamente estão preocupadas em um e outro, tá? Mas a gente tinha uma forma de contagem na Globo, que era o número de mortos. E a gente tinha uma forma de contagem na Record, que era o número de curas, né? Ambos dominam a linguagem de contas. Ambos estão dialogando e se enfrentando no âmbito da quantificação. Mas interessava aqui contar as mortes e aqui interessava contar as curas, né? E por que é que é importante contar as curas? Porque você cria uma outra narrativa sobre a doença, né? E você cria uma narrativa pautada numa suposta positividade. Ao invés de ver um copo bem cheio, bem vazio, você vai ver um copo bem cheio, né? Então, ver um copo bem cheio significava contar as curas. Esse simplicar, que não é apenas uma escolha publicitária, ele revela não só processos de quantificação que são semelhantes, mas que mobilizam valores e moralidades completamente diferentes. E a gente nem entra, e não é minha intenção entrar no mérito de quem estava certo e errado, né? E de que lado nós estávamos nessa celebra. Me importa mostrar como que a dinâmica de quantificação, ela é mobilizada em ambos os lados, né? E de como que esses números são conscritos como uma verdade, como um dado que fala por si. Ora, mas como assim mais de um milhão de pessoas se curaram, né? Testaram positivo e não morreram. Então, a gente tem um número muito grande. Percebem, então, como se dá a construção de realidades, de verdades, a partir dessa dimensão de quantificação? Você produz verdade, você cria moral a partir de moralidades específicas e que impactam cotidianamente, né? O caso da Covid, infelizmente, é um impacto absurdo, né? No nosso caso, no Amazonas, a gente ainda nem se recuperou, a gente ainda não conseguiu nem contar todos os pontos. Mas vejam, aqui a gente está falando apenas de quem foi efetivamente contado. Isso significa quem foi diagnosticado, quem teve acesso ao teste, quem fez o teste e quem teve o teste positivo registrado. Aqui é quem teve acesso ao teste, fez o teste, teve o teste positivo registrado, foi hospitalizado, foi morto e foi contado como morto. Em decorrência teve. Agora, a gente tem uma galera que sequer foi contado. Então, aqui a gente tem quem não é contado, quem não é mais válido em consideração na conta. Por exemplo, no sistema penitenciário amazonense, nós não temos a gestão por causa de Covid. Na cidade que mais morreram pessoas de Covid na América Latina, nenhum preso foi contaminado. Nenhum preso morreu. Se apagou de dados do sistema penitenciário, ele é muito específico. Porque ele é uma população muito específica, continuada. Exato. Então, toda a profilaxia necessária para você se manter minimamente distante, ela não existia. Não existia. E ela ainda não existe, né? E não há nenhuma possibilidade, né? A gente tem um pesquisador. Vocês, na semana passada, fizeram o preço do Fábio Mandote no curso, né? Então, uma discussão que o Fábio fazia à época da pandemia, era exatamente ele brincar economicamente nos fóruns, né? Nacionais e estaduais. Ele disse, ó. O lugar mais seguro para se estar prevenido da Covid hoje no Brasil é a cadeia. Porque você pega o número de contaminados, você não tem. Você pega o número de mortes, você não tem. Você pega o número de enfermos, você não tem. Curados, você não tem. Então, mesmo aquela quantificação antagônica, né? Polarizada de curados e mortos, que revela maioridades diferentes, disputando a verdade sobre os números da Covid, não alcança esse universo das pessoas presas. Essas pessoas aqui, elas são não contáveis. Nem dá para a gente dizer em português, né? Porque a contável não funciona. Incontáveis, dá uma ideia de muito grande, né? Não é o que a gente quer. Essas pessoas não são contáveis, né? Então, não é só o que se conta e como se conta. Mas quem é contável e quem não é contável. Então, essa galera aqui, na narrativa da pandemia, não foi contada. Mas não só eles, moradores de rua, né? E uns outros. No caso dos povos indígenas, foi diferente porque a mobilização indígena, foi gigantesca. E a contaminação, ela só foi contida por conta dos conhecimentos tradicionais indígenas. Amanhã? Não, hoje é tarde, na aula do dia, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque a gente vai cruzar um pouco a atuação dos povos originários, dos povos indígenas, no cuidados de si e mobilizando os conhecimentos indígenas para a proteção. Eu digo que não entrou em alguns dados oficiais de secretarias. Não, dentro das capitais e fora do sistema de saúde indígena eles não são contados. Por quê? Porque a indígena só pode acessar o sistema de saúde indígena. E aí, se você entrou na caixinha errada, você deixa de ser indígena. Porque essa unidade básica de saúde, ela não é indígena. Então, se você é atendido aqui, você não é indígena. Aí, a gente está naquela dimensão da categorização. Se você não está nessa categoria, você não pode ser contado. É isso. Então, vejam que a gente tem aí camadas, escalas de quem é contado, de quem não é contado, de quem é contado, mas como é contado. E contado que a gente não é contaminada na pandemia, é indicado ruim. Isso até está, mas alguma coisa está fora da ordem. Isso não pode ser anunciado. Gostaria de perguntar algo. Acho que esse exemplo que você deu demonstra bastante a camada de vulnerabilidade. Olhando ali para os dados também. Então, ali eles estavam, na prática, pelo dado, em uma camada que não estava vulnerável, né? Porque estava zerável. Estava muito ótimo, né? Como o exemplo ali do professor Fábio. O melhor lugar que você está, porque lá não tem casos. Mas, na verdade, quando você olha sempre e olhar só para os dados, estava em uma camada mais vulnerável. E daí vem a questão das narrativas. Porque daí, na época, quando foi da vacina da Covid, os grupos de pessoas que estavam em presídios, né? Em longa permanência, internação, eram grupos de pessoas que foram vacinadas primeiro. E daí, como não tinha dado, isso seria visto na narrativa como, ah, como assim, está privilegiando. É, mas não tem números de Covid lá. Nem está tendo casos lá e vai vacinar primeiro. Vamos voltar para os efeitos da quantificação na vida cotidiana, né? Então, se você não vai apontá-los, né? Isso não... Você não... No outro estado do estado, você não direciona política para aquilo. Ou se direciona, né? A necessidade daquela política, porque ela é posta em cheque. Então, por isso, a guerra dos números é algo bastante importante, né? Mesmo quando eles não aparecem. E aí existe, por trás, não contável, né? Todo um conjunto de escolhas políticas que é, né? Não disponibilizar testes, se os testes são disponibilizados, como falou efetivamente no caso da Amazonas. Eles são desviados para outro segmento. Se os testes foram feitos, os resultados são mentidos. Então, vejam aqui. Para a gente ter esse número igual a zero, a gente tem uma camada, né? De ações, porque isso não é a missão do estado. Isso é ação deliberada, né? Não contar é uma decisão. Não contar é uma decisão política, né? É uma política de morte. É uma política de produção, de ampliação da vulnerabilidade de determinadas pessoas. Tem a ver com aquela noção de vidas precárias e da banca que a gente sugeriu como leitura complementar no curso. Diga. Eu só pensei que a gente estava cantando pessoas. A gente estava cantando pessoas. Uma noção de pessoas sem vida. Também. Também. Você vai criando camadas de humanidade. Você vai criando camadas de empatia e de identidade. A gente estava cantando pessoas. A gente estava cantando pessoas, né? Aquela vida de pessoas que podem morrer sem intervenção, sem ser criminalizado aqui. E a gente tem camadas de segmento de população. Perfeito. Uma das duas. Uma das duas. Uma das duas com qualquer. Qual é a diferença que a pessoa vive? Oi. Vidas快as? Vidas precárias. Vidas precárias, da Judith Butter. É. O principal argumento, de forma muito mais, é que existem vidas passíveis de luto. olha como isso é grave tem vidas que não são passíveis de luto isso significa que tem vidas que enfim a expressão por si só é empática suficiente para ser traduzida de uma maneira tão empática quanto são vidas que não são dignas de luto portanto são mortes que não são contadas e para a gente de Burley esse campo isso é vulnerabilidade isso é precariedade é ampliar as condições de precariedade ampliar vidas que são matáveis vidas que são matáveis por exemplo, aquelas que podem ser exterminadas com agrotóxicos com agrotóxicos despejados de helicópteros e aviões essas são vidas matáveis são vidas que não merecem nada que estão fora daquilo que a gente considera como possível de empatia mas esse não é valor absoluto porque isso também vai sendo relativo isso também é situacional isso também tem a ver com um jogo de relações de poder que a gente constrói no cotidiano por exemplo, agora com os ataques e com a agrotização dos conflitos na faixa de Gaza a gente percebe muito bem como que determinadas vidas naquele confronto merecem mais empatia da opinião entre e da comoção humanitária internacional do que outras então efetivamente os palestinos estão historicamente num lugar de inferioridade nessa economia das disputas na faixa de Gaza a comoção em torno de Israel parece muito mais não vou dizer exagerada porque em termos de guerra isso não é uma palavra que caiba mas há muito mais empatia humanitária do que a gente acompanha historicamente em relação aos palestinos isso vai isso se atualiza de várias formas a gente pode pensar nos haitianos no sul do Brasil por exemplo nos venezuelanos em todo o país por exemplo de como que essas economias essas relações de poderes essas assimetrias vão colocando segmentos a gente pode falar do genocídio das polícias militares contra os negros no Brasil inteiro como uma política é isso efetivamente de vidas que não são dignas de luta são sistematicamente mortas em grandes quantidades mas são números que não regracaram do mesmo jeito são números que não produzem o mesmo efeito crianças de idas mortas nas periferias do Brasil não produzem o mesmo efeito independente dos números absolutos ainda que muito maiores são os números que não aderem por isso que os números não podem ser entendidos por si só porque eles carregam moralidades então se uma bomba explode em cima de um presídio a comoção que vai causar é totalmente diferente se essa bomba explodisse em cima de uma escola infantil não é? porque há moralidades em torno de vidas que podem ser mais imutáveis ou não e aí vem a próxima pergunta depois de existir o número antes tem o que se conta como se conta quem é contado quem conta e depois quem lê de quem lê de quem lê esse número e aí isso dialoga quando eu me encontro com esses números isso dialoga com as minhas moralidades seja eu operadora de direito seja eu comunicadora jornalista seja eu professora seja eu epidemiologista uma gestora um gestor de estado isso vai se deslocando aí nesse sentido eu puxo um pouco a a comunicação não só a gente fala o que a gente vai dar a relação pública quando a gente fala mais quando a gente fala sobre o privado também que vai dar como esse agente que a gente fez por hoje tem que colocar um ponto de mediação que muitas vezes o público dos cidadãos não vai ser a público para falar esses conceitos não vai ser não vai ser eles vão saber daquele dado esse número do público muitas vezes chega aos cidadãos por meio da mediação dos veículos de publicação ou por meio de uma mensagem mediada por veículos de um comercial que mostra o dado ou então uma propaganda institucional que quer trabalhar um argumento de vendas ou um argumento de base organizacional acima de dados então eu não tenho publicação institucional bem delicada o grande público vai tomar conhecimento de dados no meio de veículos de publicação aí veículos de publicação que são históricamente que a gente chama veículos de máximo que é um veículo de alternativo e no meio de net que a gente dá variedade de acesso então assim eu vou ter uma pergunta específica que a gente pode ver essa mais assim é uma coisa que como tem tantos jornalistas aqui na entre nós é uma coisa que me preocupa bastante porque muito da narrativa em cima dos números vai ser constituída por isso também então por exemplo a construção de Israel e Palestina essa empatia em relação para o Israel ela é essa empatia despertada no ponto de uma narrativa sim tem uma moralidade que é como a moralidade que vai puxar pela história que vai puxar pela vida vai puxar vários referenciais que vão compreender uma narrativa de utilização em relação a Israel eu diria uma narrativa também de redução porque se constrói a parte de antagonismos que são muito mais complexos entre os extremos você tem camadas e camadas de complexidade que não se resumem que não se reduzem a isso para a gente passar para o intervalo eu queria só recuperar algumas coisas com vocês então a primeira é de como a nossa própria divisão a nossa própria organização do trabalho científico reflete essa busca reflete não se organiza por essa ideia de objetividade dessa operação reducionista a própria operação de converter na empiria em demonstração científica e construir um saber científico a partir dessa dimensão empírica ela parte de uma noção que deve ser parte de uma noção que é reducionista que é reducível a gente faz isso várias vezes a organização do trabalho científico em diferentes áreas do conhecimento passa por isso também então não se trata aqui da forma como eu tenho preocupado em abolir isso mas de assumir essa dimensão de tomá-la como e de colocá-la em cena ao invés de escuro de trazê-la pro fundo de colocá-la na frente de colocá-la em primeiro plano para que a gente possa lidar com isso como um elemento que faz parte do próprio do próprio do sentido e isso resbala nessa posição qualitativa e quantitativa que é tão visceral na nossa formação acadêmica nos primeiros anos de faculdade nos primeiros dias de faculdade a gente aprende essa posição entre quantitativa e qualitativa então é bastante enraizada essa dimensão como é que a gente administra essas duas dimensões e como é que a gente entendendo essa posição que é construída e portanto não é natural entre objetividade e subjetividade como é que a gente constrói pesquisa como é que a gente administra as dimensões desses elementos e aí para finalizar considerando o tema do curso quem conta o que conta como se conta e aí para acrescentar agora quem lê o que se conta e como se conta é de entender a mensuração como um instrumento de poder a mensuração como um instrumento de poder isso está por trás ou isso tem a ver com toda essa discussão de o que conta de quem conta e como se conta porque todas essas operações que se pretendem objetivas absolutas racionais por excelência elas são operações mediadas por comunidades morais por moralidades elas estão atravessadas o tempo inteiro por moralidades e é a partir daí que eu quero construir com vocês na segunda parte da aula de como essas produções de narrativas oficiais atuam na codificação a gente já falou um pouco sobre isso em três operações que aparecem ao longo do texto do base identificado para vocês que tem a ver com as racionais com as escalas e com as linguagens numéricas que são elementos um pouco distintos nesse universo bom? a gente chama isso uma nóis de merenda uma merenda é pra falar de merenda mas se quiser deixar eu vou precisar e agora que ela está acordando você vai aqui abaixar aqui ah é deixa eu dar uma pausa oi Eduardo você está me escutando? a gente vai dar uma pausa agora e volta em 15 minutos 20? tá a gente volta em 20 minutos pra quem está acompanhando e volta já tá bom? a gente volta a gente volta a gente volta e volta e volta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto